Mais uma vez aqui no município de Nova Santa Rita, estou aqui ao lado do vereador, o jovem vereador Gildim Barroso. Gildim como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Gildim, você me falou antes do início da entrevista que já está no seu segundo mandato e faz parte da bancada de sustentação, da bancada do prefeito. É como você avalia iniciando essa entrevista com a atual gestão, claro que de forma imparcial, mesmo você sendo da situação, mas imparcialmente falando. Qual a sua avaliação nesses 10 meses de gestão? Primeiramente, boa tarde, você, o espaço. A gente está no início de gestão, mas com os pés no chão, os pagamentos em dias, o funcionamento público, os contratados. Os fornecedores do nosso município, tudo em dias, tudo em ordem. A questão da saúde, fazendo o possível, para estar dando conta das demandas do nosso município. A gente está tendo um pouco de dificuldade na questão de transporte e a nossa ambulância está quebrada, mas o prefeito sempre, quando não vai um carro particular, arrumando uma ambulância da cidade vizinha, buscando, está oferecendo o melhor para a população. Para atender... A questão de estradas deu uma pegada segura aí, que aqui é uma situação que aconteceu muito acidentada, de muitas estradas que quando chove estraga mesmo. Eu tenho dado a recuperada boa nas estradas, então, para início de gestão, eu acredito que está fazendo o bom para lá. Muito bem. É, Gildir, você aqui, apesar de jovem, mas você conhece bem, já é vereador pela segunda vez e conhece os problemas aqui do município de Nova Santa Rita. Sim. Com base nesse conhecimento seu, qual o pedido que você faria, assim, de modo especial, aqui através do portal e imprensa, ao governador Elton Niles, para que ele atenda uma necessidade maior aqui do município? O que a gente sofre mais aqui, a questão do Estado, é estradas. A gente, para se locomover aqui para os municípios vizinhos, é um sofrimento. Isso é uma vida, é um sofrimento eterno, na verdade. Ele sempre está prometendo aí para a gente, mas a gente sabe a dificuldade das estradas estaduais aqui. Se você vai aqui em Pedro Arentino, a bagaceira de estrada está aí. Vai em Queimara Nova, como eu fiz essa semana, não tem estrada. Então, a dificuldade maior, o que a gente encontra, é a locomoção. Eu acho que a gente tem que dar uma visada nisso, com um olhar especial. Muito bem. Julinho, com relação à Câmara e à Prefeitura, como você avalia também o relacionamento entre esses dois poderes? Existe união, sintonia? A Prefeitura de Câmara trabalhou em harmonia aqui no município de Nova Santa Rita? Sim, sim. Desde a gestão passada, que eu venho fazendo parte, a gente sempre trabalhou unido entre Prefeitura e Câmara. Inclusive, esse ano, os novos vereadores da Câmara, que é cinco da base aliado do prefeito e quatro, que são da oposição. Mas a gente sempre tem uma boa convivência, a gente trabalha em harmonia, buscando o melhor para o nosso município. Muito bem. Então, vamos aproveitar ainda, Julinho, aqui o espaço do Portal Imprensa, para você... Uma mensagem sua, em nome do seu gabinete, o gabinete do vereador Julinho, que duas vezes eleito pela vontade soberana desse povo maravilhoso. Uma mensagem, vereador, para um futuro bem melhor, que a gente saia também dessa crise de pandemia. E, enfim, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso? Primeiramente, pedir a Deus que nos abençoe, que saúdo. É, passaram um momento difícil, mas estamos superando, estamos levando a vida aí. Daria a pessoa falar a todos os municípios de Nova Santa Rita que estou aqui para ajudar e buscar o melhor do nosso município. Sempre à disposição, buscando o melhor para o nosso povo.